Oi, eu sou a Natália e nesse vídeo a gente vai provar comidinhas asiáticas que a gente comprou lá no Saara. Então, como eu disse, a gente comprou essas comidinhas lá no Saara, né? Lá tem uma lojinha, o nome é Mercearia da Estação Central, acho que é isso. E aí Ela só vem de produtos asiáticos. Quando eu vi eu confesso que fiquei doida. Mas, obviamente, eu me decepcionei porque eu só poderia comprar tudo o que eu queria se eu fosse rica ou se eu quisesse ficar mais pobre do que eu já sou. Porque as coisas são puxadinhas. O que eu comprei, vocês vão ver no vídeo, não é muita coisa. E eu comprei porque tava na promoção. Porque o monte mesmo que a gente queria era 30 reais um pacotinho e nem era o que a gente comeu em Tóquio. Sim. A gente já nem certeza se seria igual, porque era muito caro e não era igualzinho o que a gente comeu lá. De repente, comprar uma coisa, pagar caro e não ser a mesma coisa. Nossa, impossível, não dá. Pois é. Pagando caro não rola, não. Então, vou mostrar pra vocês o que a gente comprou. Vamos começar com os doces, né? Como sempre. Como sempre. Primeiro doce. Mas, antes da gente começar com os doces, a gente tem que fazer o miojo. O noodles, né? Compramos lá também. Ele custou 5 reais. Aí, eu já fervi a água e vou colocar pra fazer aqui, enquanto a gente come o doce, ele já vai fazendo. Não tem instrução, obviamente. Vamos fazer igual a gente faz lá na Ásia mesmo, né? Não tem ou não tem português? Tá tudo em japonês. Não tem. O que tem, o que tem, tem os ingredientes em inglês, mas agora como fazer, não tem não. É, vamos fazer igual a gente faz mesmo lá na Ásia, né? Japão. O que a gente fez na China. Que abrir um pouquinho, ó. Tirar aqui o que que luta pra poder colocar. É, gente. Não vai jogar água com temperinho. Aí tá lá, ó. Cheio de temperinho, igual assim lá mesmo. Aí vamos colocar a água e enquanto a gente come o doce, vai fazendo, né? Que a gente espera uns quantos minutinhos que a gente esperava lá, hein? Uns 2 minutinhos, 3 minutinhos? Geralmente fala 3 minutos, né? A gente gosta de esperar uns 5. Ah, tá escrito aqui, Kenia. Tá em inglês, vamos fazer. Ah lá, pra poder fazer por 3 minutos. Então tá, vamos pegar água pra poder fazer. Vamos provar agora as balinhas. Compramos de 3 sabores. Morango, melão e uva. Qual que você quer primeiro? Morango. Morango. Deixar de melão por último. Eu sei nem saber. São bolinhas! Bolinhas? Olha aqui. Deixa eu ver. Um monte de bolinhas? Olha aqui, sim. Olha, são bolinhas. Eu achei que fosse umazinha só que venha. Embora. Então bora. Pode? É macio. Olha que delicinha. Mas não é bala não. Você quer falar? É chiclete ou é bala? Isso é chiclete. Gente, eu amei. A gente é burra também. Não leu. Tá escrito aqui 4 peças. PCS, 2 peças. Amei. Olha onde tá esse babu. É na frente. Adorei. Você não lê chinês, olha a coisa. Eu não lê inglês. É brincadeira. Eu realmente não parei pra ler. E geralmente chiclete é em bulo. A Kennedy vai poder continuar essa parte. Por isso que eu não poderia comer chiclete. Vai poder continuar essa parte não. Enquanto o docinho ele escorrega. Acho que nem eu vou provar. Porque eu vou ficar aqui meia hora com chiclete. Eu vou jogar fora. Vamos continuar então. Vamos agora então. Para. Pulando chiclete. Vamos para o biscoito da sorte. Quero ler. Você tô curiosa. Então vamos agora para o biscoitinho da sorte. Vamos ver. Nunca comemos isso, né? Não. Nunca vimos isso. Ai, que bonitinho. Aqui. Ai, agora você quebra. Eu não sei se você quer ir pra baixo ou pra cima. Você vai pra baixo ou pra cima. Ó. Então. Ai, parece um zupu. Será que isso vai ser gostoso? Eu vou moler antes de comer, né? Sei lá se... Eu não sei se tem desperdição não. Se eu tô fazendo errado, gente. Pois é. Mas é de comer mesmo? É, de comer. Grande pessoa é a que não perdeu a candura da infância. Eu tava... Eu tava esperando... Serve pra mim. Eu tava esperando assim uma coisa tão assim. Nossa, é revelação de vida. Mas serve pra mim essa frase. Essa frase é meu. Hum. O aprendizado... Ah, eu vou falar de pocachia mesmo. O aprendizado é como o horizonte. Não há limites. É. É. Interessante. Nossa, mas eu achei tão ruim. Tá duro, vamos ao pôr. Ai, eu tô gostando. Você pode comer o meu pedaço. Não sei se é porque eu tô... Almocei tem tempo, mas eu tô gostei. Nossa, eu tava realmente esperando umas frases mais... Regulação de vida, sabe? Assim... Nossa, era o que eu tava precisando. Alguém tá esperando uma... Como é que é o nome? É chinesa. Ai, meu Deus. Nossa, frágil. De sabedoria chinesa. Isso, eu tava esperando uma coisa mais emocionante. Então, vamos agora para o... Noodles, deixa eu ver. Com garfo mesmo? Tá com garfo. Ah, com garfo. Ah, não. Não vou pegar rachi, não. Não tem talento suficiente pra isso, não. Deixa eu ver se tá... Eu tô... Eu gosto mais do dentezinho. Eu também. Tá bom? Tá. Então, vamos agora terminar de tirar. É um isoporzinho. Lá, os que a gente comeu lá fora, era sempre papelãozinho, plástico. Lembra? Esse é realmente isopor. Colocar agora. Não precisa, achei que isso aqui já era. Não. Ah, isso é água com macarrão e coisa. Nossa, vamos agora temperar. Uh, nossa. Temperar. Esse sabor é o quê? Não tem ideia. Meu Deus. Ai, gente. Pela cor é camarão. Pimenta, você quer dizer. Verdade. Vão na fé? Vão na fé. Colocar tudo de vão na fé. Ah, não precisa botar tudo, não. Tem que ser muito forte. Ai, que delicinha. Nossa, olha. Tá me batendo uma nostalgia. Tem muito tempo que eu não como miojo. Muito tempo que eu não como miojo. É nudo. É nudo, tá bom. É pão com nudo. Tem países que a gente come muito nudo. Muito. É quentinho, assim, antes de dormir. Nossa, é tudo. Londres também. Peixaleira no quarto. Aí é fácil fazer. Londres, por exemplo, se a gente dorme, a gente faz assim. Nudo, assim, quentinho. Apimentadinho. Antes de dormir. Gostoso. Apimentado. Apimentadão. Uma delícia. Muito bom. Nossa. Delícia. Delícia. Nossa, apimentadão. Ai, que delícia. Isso no frio. Igual o tá hoje. Não? Uma delícia. Perfeito. Amamos. Nossa. Ainda ficou bem al dente. Nossa, com saudade agora. Sim. Quentinho, assim. Uma bebida agora, pra gente finalizar esse vídeo. Vamos. Isso aqui não é experimentar, porque a gente já experimentou. Já tomou. Lá em Tóquio também. Mas quando eu vi lá na promo... A minha memória. Quando eu vi lá na promoção, eu falei... Ah, eu preciso, porque... A gente não acha essas coisas pra comprar, né, gente? É. Calpes. A cor é feia, parece água de arroz. Ai, tô achando diferente. Lá não tinha gás. E eu que tô lembrando errado... Tá vendo a minha memória agora? Não. Lá não era assim, não. Aqui tá tão doce. Eu que tô confundindo, e lá não tinha gás. Eu jurava que tinha gás. Não lembrava, não, não. Não é ruim, gente. Não é ruim. Mas a minha memória era outra. Não é ruim. Com fome, tudo desce. Ah, para. Não é tão ruim assim, não. Não, não é ruim. Não, se fosse ruim, nem fome ajudaria. Isso aqui, eu tava lendo, ele é feito com água, com leite. Aí tava na internet que ele não é nem refrigerante, nem suco, nem água, nem leite. Ele é simplesmente a bebida japonesa, acabou. Pensei agora, toda vez que eu for experimentar coisa, eu pergunto antes o que é feito, né? De repente, acontece um problema. Ah, não, mas dá para tomar. Não, sim, sim. Sim. Gostei de tudo. Gostei do chiclete. Ai, não, o negócio, então, eu vou acabar esse vídeo logo para terminar de comer. Vamos finalizar ainda logo? Vamos. Gente, e aqui eu finalizo esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de experimentar mais uma vez comidinhas com a gente. Não esquece de deixar o like, também se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E me seguir lá no... Instagram. Isso mesmo. E lá eu compartilho dicas de viagem diariamente. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti